...do palhozinho, impressionante! E para falar do índice de acidentes nas estradas, eu recebo o inspetor. Boa tarde, inspetor. Pode chegar aqui no nosso estúdio. O inspetor Adilson Souza está aqui com a gente no Brasil. Gente, obrigado por o senhor aparecer aqui nessa segunda-feira, pós-feriado prolongado, para falar desses acidentes. Acidentes que mataram tanta gente, mas tanta gente nas nossas estradas. É impressionante. A gente sabe que a Mária Viária aqui é a maior do Brasil. A gente sabe que temos problemas aí com algumas estradas, com um declive muito grande. Agora, o que acontece que morre tanta gente em Minas Gerais nas estradas? Você bem disse. As rodovias de Minas se caracterizam por muitas curvas. Nós temos um relevo acidentado com aclives, declives. Tivemos um fator contribuinte para os acidentes, que foi a chuva em Minas Gerais. Em várias regiões de Minas tivemos chuva, inclusive com vento, rajadas de vento, o que é um complicador adicional para quem está viajando. É, tivemos uma redução ou não do último feriado, o feriado de 7 de setembro, na avaliação da PRF? Em Minas Gerais houve um acréscimo em todos os parâmetros. 11% no número de acidentes, 6% no número de feridos e 18% no número de mortos. Agora, com relação ao ano passado? Ano passado não houve operação porque dia 12 de outubro foi uma quarta-feira. Então não houve essa operação, não houve para que a gente pudesse ter um parâmetro. Exatamente. A polícia comparou com o feriado de 7 de setembro por terem o mesmo perfil. Então, com o 7 de setembro, então houve uma crescima. Uma crescima, exatamente. Agora, o que pode se fazer, não só a PRF? Eu sei que vocês têm os números, têm os escudos. A PRF, às vezes, eu não sei aqui, lá no Espírito Santo, a PRF não marca a pessoa que acontece um acidente na estrada, está ferido, vai para o hospital e morre no hospital. Aqui, se marca esse dado da pessoa que ela fica ferida na estrada, vai para o hospital e tem um óbito no hospital, se marca o óbito? Nós temos orientação que se a vítima evoluir para o óbito no lapso temporal de 24 horas, ele será incluído na ocorrência policial como vítima fatal. É, porque lá no Espírito Santo não é feito assim. Agora, eu te pergunto, o que é feito com tantos esses dados, com todos esses números, de ano após ano, feriado por feriado, o que vocês procuram fazer para diminuir esse problema nas estradas? Hoje, a Polícia Rodoviária Federal dispõe de uma base de dados relativos aos acidentes, que é uma das maiores da América Latina. Essa operação, especificamente, a Operação Nossa Senhora da Aparecida, foram elencados em todo o país, 60 pontos críticos em números de acidentes relativos aos últimos feriados, do Natal de 2011 até a presente data. Com base nesses dados, foram estimados os 60 pontos e foi direcionado o policiamento mais fixo nesse local. Ou seja, as viaturas foram posicionadas nesses locais específicos como forma de coibir os acidentes ou mesmo as infrações de trânsito. Saindo um pouco dos acidentes, teve uma ocorrência que chamou a atenção de todos nós, que foi do advogado, que estava com o veículo aparentemente furtado e com o documento falso, e ainda subornando homens da PRF. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Com mais dois agravantes, alcoolizado e inabilitado. Também. Nós lamentamos porque é uma categoria profissional que nós respeitamos muito. Ele é um advogado, se encorreu nesses vários crimes e, ao final, ainda teve a audácia de oferecer 650 reais para os policiais responsáveis. Ele continua detido ou não? A informação que nós temos é que ele já foi liberado. Já foi liberado? Com todos esses agravantes? É porque é advogado, né? Se fosse o Zezinho Dascovo, estava preso até agora, né? Porque é impressionante. O cara que é advogado, que tem todos esses agravantes, ele sai da cadeia e ainda ofereceu 650 conto ainda para a PRF. E foi rapidamente... Parabéns aos homens da PRF que não se corromperam. Rapidamente foi detido. Mas uma pena que agora, pelas informações do senhor, ele já está liberado. Exatamente. O que que o cidadão que está acompanhando o nosso programa precisa fazer para, no próximo feriado ou nas férias agora, que teremos no final do ano, for descer para o Espírito Santo ou para o Rio de Janeiro? O que que ele precisa fazer para não se envolver em acidentes? Só para você ter uma ideia de como a operação transcorreu. Durante os quatro dias da operação, nós fizemos 1.950 testes de embriaguez. 68 motoristas foram autuados e desses, 18 foram presos. Foram retidos mais de 100 veículos que apresentavam uma irregularidade qualquer. 100 habilitações foram recolhidas. A polícia, ela procurou intensificar. Demos atenção especial ao transporte de crianças menores de 7 anos e meio, conforme a norma legal determina. Ou seja, nós procuramos fazer aquilo que estava a nosso alcance. É importante salientar alguns aspectos. É fundamental a presença ostensiva da polícia, fiscalizando rodovias em bom estado, veículos com a manutenção em dia. Mas, fundamentalmente, é a conduta do motorista ao volante que vai determinar a ocorrência ou não de acidentes. É isso mesmo. Você? Sem se o motorista não se conscientizar, não só no perímetro urbano, mas nas estradas, a gente vai ter muita gente chorando ainda. Exatamente. A Bandeirantes foi uma das nossas colaboradoras na divulgação das orientações, aquelas que são fundamentais para que você tenha uma viagem com tranquilidade, que tenha sucesso em sua viagem. Mas, lamentavelmente, algumas pessoas ainda entendem que o acidente não irá acontecer com ela. É isso que só vai acontecer com o outro. Exatamente. Inspetor, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Bandeirantes, falando um pouco mais sobre a questão das estradas. Estamos sempre à disposição da PRF e também da polícia militar rodoviária e também de todos que fazem a segurança, não só das estradas, como também da nossa cidade, aqui no Grupo Bandeirantes. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Olha só, foram enterradas hoje duas das três vítimas do acidente da BR-381 em São Gonçalo do Rio, abaixo, na região central do estado. Entre elas está o pai da menina de 10 anos, que salvou a irmã após a tragédia. A criança subiu à ribanceira para pedir ajuda. A menina de 8 anos, salva pela irmã, teve traumatismo craniano e respira por aparelhos na UTI. Além do pai, uma amiga da família foi enterrada hoje em Belo Horizonte. A mãe das crianças será enterrada em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Você vê, que cena triste, né, gente? Olha só o que aconteceu, mais um acidente, mais uma fatalidade na BR-381. Minas Gerais, em tempo real?